Uma vantagem, pulou, certinho, peraí, ah tá, é um pênis Fala galera Master Games, beleza? Bom galera, hoje aqui nós estamos com o pai de família Race V2 Bem, meu amigo Luiz Guilherme, ele fez essa pista baseada no pai de família Pegue seu suco de laranja e venha relaxar Bom, achei uma galera aleatória aqui pra jogar E vamos ver no que que vai dar, primeira vez que eu tô jogando Não joguei esta antes Vamos ver se ficou boa, né? Bom galera, eu queria avisar que eu tô dando um update aqui no canal Tô gostando do crescimento E eu troquei meu fone aqui O áudio vai ficar melhor Eu peguei um Raze Kraken Neon Pro E eu tô gostando bastante Opa, vamo lá, vamo lá Não, consegui pegar o tudo Que porra é essa? Cara, ah Os caras já começam assim Vamos conhecer Vamos lá Os caras já chegam rodando Caralho, tá rápido Foi Speed Racer Aí Uh, caraca Pô, mano, os entornos é mais rápido Que porra é essa? Caraca, velho Uh, não, 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 não Peguei errado Peguei errado a rampa Tá fechando as rampas, hein, Luiz? Caralho Espero que ele veja o vídeo, pelo menos, né? Ô, mano Não, sai Cê bateu Cado Caralho Parece que eu sou Obrigado Vou dar Valeu Trata pegar um vaco aqui Mira, vira, 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 vira aqui Ai, caralho Olha o jump Não, filho Opa, fui bem, fui bem Fui bem, fui bem, malodrão Fui bem Ali O que, tem ca... Ah, tá Achei que tinha caído Um buraco Ah, como tem ajuda, provavelmente os caras vão chegar rápido aí What the fuck Tô louco, hein, essa tá zica, velho Só não vi por enquanto nenhum easter egg do pai de família, entendeu O, rodei Vira, 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 carro Vai, vai Tem que ter dado um drift aqui, mano. Vira de novo Caraca, hein, mano Prova mentira, se não se perder Soltinho Soltinho, peraí Deixa eu repetir em câmera Além da pra vocês Ó, jumpou aqui Ah, não Errou Não Não, tá de sacanagem Impressionante Quando eu vou gravar até um item piercing Tem que passar aqui elas Vou cobre-se um monte Pessoal 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 Chegaram Pessoal Passa aqui Não tem mais 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 Um horário para todo mundo Então fica complicado Ah, tá atirando Tem que pular ali em cima na casa Ai, só vim por aqui Ai, caralho Acelera Ai, vacilei Vacelei Não Vai, 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 vira Vai se ver aqui Vai se ver aqui Vai se ver aqui nessa merda Porra, no mesmo caminho Não, não trava não, não trava não Nossa Velho Eu estou sendo bom Cacete, hein, Luiz Caramba, passou Caralho Tá tirando com a minha cara, velho Onde que eu ir pra ir nessa porra Cacete Não, 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 não Cacete Eu visitei outra parte complicada Porque o cara tá parado ali Nossa, tem que ir pra nossa construção Rezo pra que o cara fique preso em alguma parte Ah, não, você tá tirando Você tá tirando O que mais tem que fazer aqui? É lá em cima? Não, não Ah, não, spawna, spawna Spawna, aí Por vacilo meu Por vacilo meu, velho Ah, o outro, laranha Ele tá preso no mesmo benco Cara, o que ferrou nessa pista foi esse benco, velho Não tô falando que é algo ruim Vai deixar bastante cara preso aí Vai acontecer muita coisa Vai acontecer de muito nego ficar preso aí Eu tô perdendo a corrida Só vamos esperar agora o que eu acabei né Você tá tirando que ele tentou subir na rua Não, você tá de brincadeira Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ah não, você tá... O cara tá fazendo isso Ai você consegue Meu Deus, ele subiu a rampa Oh, primeiro Caralho, não acredito Jurava que eu tinha chegado Jurava que eu tinha chegado segundo Bora dar like aqui pra ajudar meu amigo Bom galera, então é isso Lembrando que você pode adicionar aí Pra As duas plataformas PS3 e PS4 Não sei se Xbox também dá Mas enfim Você pode adicionar lá e jogar também Dá uma boa Boa grana se você conseguir chegar aí primeiro 9.410 eu consegui aqui Bem, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dê um like aí embaixo Que ajuda na divulgação Se você gostou Se você gostou mais ainda Adicione as favoritas Compartilhe nas redes sociais E se inscreva no canal Caso você gostou e quer receber mais vídeos Bom galera, então é isso Lembrando que vai ter vídeo de Heist E Falou Tchau 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 Tchau